Na cidade de Manhoaçu, um adolescente foi detido. Outro adolescente é outra cidade, outro adolescente. Suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Lajinha. Segundo a Polícia Militar, a ação foi baseada em informações do serviço de inteligência. Olha só a importância, ó. Então, esse serviço de inteligência, essas informações que chegaram, é que levou, então, a abordagem de um táxi. É, onde o rapaz estava como passageiro. Pegou o táxi, opa, o nome dele é difícil, o nome do tenente? É Bruneifer, né? Bruneifer. Bruneifer Filtra. O tenente que estava nessa ocorrência, ele contou como é que foi isso aí. Põe ele pra contar pra gente aí, bebendo. Nós realizamos a abordagem de um táxi que tinha, né, um passageiro dentro desse táxi. E, durante as buscas ali realizadas no veículo e no adolescente que estava dentro do táxi, foram encontradas uma pequena quantidade de droga. O adolescente foi apreendido, conduzido na delegacia de Polícia Civil. Mas o fato interessante dessa ocorrência é que é o adolescente suspeito de ser autor do homicídio ocorrido no bairro Laginha, dias atrás. Ele teve uma discussão dentro da casa da vítima daquele fato e acabou o vitimando fatalmente aí. Adolescente, né? É, pra todo lado, envolvido com essas treinadas erradas. Não entra pra esse caminho, não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, Nicomédi, mas é a pressão da periferia. Que pressão de periferia? Eu sou do morro. Não treino em pressão de nada. Pelo amor de Deus.